Fala galerinha do YouTube! E aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Olha só galera! Tava aqui fazendo as minhas análises já para o próximo ciclo, agora falando realmente de criptoativos, criptomoedas ali que podem crescer bastante, então a gente tem que começar a trazer de volta aqui essas criptomoedas ali como a criptomoeda Bony da ShibaSwap, criptomoeda utilizada como gás, uma criptomoeda que realmente pode vir fazer muita diferença. Vamos passar aí para o primeiro ponto que tenho aqui a mostrar para vocês, porque hoje ela se encontra aí, bora colocar na casa, de 70 centavos de dólar e pode vir a dobrar o seu preço, a sua cotação ali no curto espaço de tempo, analisando algo muito básico, simples, gente, nos ciclos que ela apresentou. Olha só! No mês 9 de 2022, tá? Ela saiu ali, tá? No mês 6, onde ela custava 35 centavos de dólar e foi bater nada mais nada menos ali do que, olha só gente, 2 dólares no mês 9, sai do mês 6 ali em 35 centavos de dólar, vai para 2 dólares. Depois você vê aí uma correção no mês 11, onde ela cai para 69 centavos de dólar, mas já no seu próximo ciclo ali de alta, ela bate ali nada mais nada menos do que 2 dólares e 2 centavos. Faz uma correção novamente ali, tá? No mês 6 de 2023, cai para 72 centavos, vem para 70 centavos conforme vocês podem observar agora, né? E olha só, no mês 8 ela chegou a bater 1,73. De 1,73, né? Vocês observam que ela cai nesse momento aí para 70 centavos de dólar e as expectativas são de que Boney, no próximo ciclo, curto prazo que eu falo, bata novamente valores acima de 1,40 dólares, passando até da casa dos 2 dólares. Mas isso aí, gente, é pouco, né? Considerando ali de que ultimamente a sua quantidade de holders vem aumentando bastante, batendo aí a casa de quase 100 mil holders, isso mesmo. 100 mil holders dentro do projeto ali de Boney, porque Shib, a sua equipe ali de Shiba Inu, né? Shiba Inu Coin, vem mostrando indícios de que sim, será um dos maiores projetos criptográficos do mundo, né? Algo que realmente revolucionou, revolucionou ali, porque partiu ali de uma criptomoeda meme, uma cripto ali sem valor, para se tornar tudo isso ali que ela é hoje, né? Você vê aqui que eles pretendem, né? E estão sim no caminho certo para alcançar aqui esse objetivo que é de se tornar ali a maior blockchain do mundo. Olha só, Exército Shib, prepare-se para uma mudança sísmica no mundo blockchain, isso mesmo. Atenção, Exército Shib, todos nós adoramos uma boa surpresa. E eles sempre estão trazendo ali surpresas para dentro aqui de Shiba Inu. Então, olha só, gente, isso é realmente ali dentro daquelas mensagens que eles trazem, mas que existem ali dentro das entrelinhas, informações que podem mostrar onde chegará ali essa criptomoeda. E falamos aqui no caso do ecossistema. Então, como o Boney tendo ali, né, gente, o seu papel de destaque hoje dentro ali da nossa querida Shiba Inu Coin, nós observamos outros fatores muito importantes que as corretoras de criptomoedas também, as centralizadas, né, estão com muitos Boney também. Vocês observam ali as carteiras deles estão lotadas de Boney, se preparando para essa corrida gigantesca, né, que ocorrerá ali por uma procura, né, digamos ali, para comprar a criptomoeda Boney. Então, com tudo isso ali, gente, hoje, né, dentro dos fóruns ali, né, dentro dos especialistas, né, o que eles comentam, é que essa criptomoeda, que hoje custa 70 centavos de dólar, possa superar a casa de 100 vezes, passando e muito aí dos 70 dólares, 100 dólares ali no futuro. Cara, isso é muito possível acontecer, nós já vimos isso aí acontecer com criptomoedas de jogos, né, criptomoedas voltadas ali para os games, não vou citar o nome ali da criptomoeda, mas a criptomoeda Boney, sim, tem essa expectativa ali, algo que já começa a ser ventilado aí dentro dos fóruns, e a procura pode ser muito grande ali, e talvez o momento, né, que este projeto, essa criptomoeda ali, né, se encontra, seja um dos melhores momentos para você poder estar colocando ali Boney dentro da sua carteira, gente. Porque você vê que é um projeto que saiu de algo ali pífio, né, algo ali que era simplesmente uma moeda de comunidade, para se tornar esse ecossistema aqui hoje todo, que é a Shiba Inu Coin, com as suas criptomoedas e os seus tokens. Então, Boney está aí, gente, sim, trazendo essa grande possibilidade. E olha só, gente, para que vocês observem, né, gente, vocês observam ali que as movimentações de Boney, né, são a todo momento, seja para stakes, seja para compras, seja para holders, né, eles estão colocando ali cada vez mais ali, né, gente, dentro de suas carteiras, estão ali cada vez mais buscando uma forma de deixar Boney ali, trazendo ali lucros enquanto está parado, e isso ali se torna o quê? A acumulação, os caras estão acumulando ali essa criptomoeda, e hoje esse market cap que vocês podem observar ali, que a criptomoeda Boney tem, é nada perto daquilo que ela pode passar, né, a valer daqui a alguns meses. Então, olha só, guarda esse vídeo aí, salva esse vídeo aí, e no próximo ciclo ali, né, de curto prazo de Boney, me fala o que você acha. Porque, olha só, ela está repetindo aqui a história, já fez isso aqui, ó, vou até excluir esse primeiro ciclo, vou colocar aqui pra vocês só os últimos três ciclos, tá, ela vai repetir essa mesma história que ela repetiu nos três ciclos anteriores, dobrando o preço que ela se encontra hoje, e isso ali realmente é muito importante. Uma vez que estamos observando ali o aumento no número de holders, uma vez que estamos observando ali a equipe de Shiba Inu Coin, trazendo ali grandes novidades, transformando sim, né, no caso ali, Shiba Inu Coin, em algo ali de grandes proporções, transformou ela de uma simples meme em um ecossistema gigantesco e com grandes funcionalidades, e eles estão guardando ali a cereja do bolo para o próximo ciclo de alta, né. Então, com tudo isso ali, observando o ponto que se encontra hoje, né, gente, observando ali a entrada de novos holders, movimentações, grandes carteiras relacionadas aí com retorno de criptomoedas, uma coisa, gente, também é muito importante. Já começa a ser ventilada a ideia de que a nossa querida criptomoeda Boni possa vir a ser listada dentro da Binance, corretora de criptomoedas, e isso sim traria grande relevância. Vocês lembram que quando a nossa querida Shiba Inu Coin foi listada lá dentro da Binance, deu um salto gigantesco, e hoje você tem a possibilidade de comprar essa criptomoeda que pode ser listada dentro da Binance nos próximos tempos, trazendo, assim, uma grande valorização. Então, olha só, baseado em tudo isso ali, baseado no que está acontecendo aqui, baseado nos números, estatísticas, carteiras que estão sendo acumuladas, baseado na capitalização de mercado, verificando aqui hoje, né, o gráfico dela, verificando que a possibilidade de repetição ali de ciclos, onde ela dobra o seu preço, está para acontecer. Então, a ideia, digamos ali, que tenho é de que esse é um dos melhores investimentos, sim, para os próximos tempos, e mesmo dentro de um mercado extremamente volátil e de grande risco, essa seria uma das criptomoedas mais cotadas aí para quem está pretendendo mitigar os seus riscos e comprar algo que possa, assim, trazer um grande potencial de valorização. Então, bora ficar de olho ali, porque as expectativas são enormes, né, os pontos que estão sendo citados são pontos que realmente batem com os números apresentados, e essa criptomoeda pode, sim, valer muito nos próximos tempos. Lembrando que ela é peça-chave dentro do ecossistema de Shiba Inu Coin. Bora ficar de olho, coloca aí o que você acha, porque essa cripto aqui vai dar muito o que falar, e é uma das criptos que eu mais acredito. Bones se preparando para uma grande valorização, e isso aí que importa. Coloca nos comentários aí o que você acha, porque essa cripto aqui, meu amigo, vai fazer muita gente feliz ainda. Anota isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o seu like ainda não inscrito no canal. Se inscreva no canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí